Fala galera, eu estou aqui na cidade de Varginha, queria que quem estiver filmando faz um 360 graus para mostrar isso aqui, olha a população, olha o que você viu, agora que eu não estou aqui, quero deixar bem claro, que eu não estou aqui para prometer, para criar expectativas, eu estou aqui com o vereador Dandã, com o Rony que está aqui também, então assim, eu não estou aqui prometendo que essa obra daqui a três meses, daqui a um ano está pronta não, o meu poder como do vereador é de fiscalizar, e a gente vai combater, a maior arma que a gente tem para combater a corrupção, o desperdício do dinheiro público, isso aqui é um desperdício do dinheiro público, é a fiscalização, então a gente tem que aprofundar nisso aqui, pedir o Ministério Público, o Judiciário para olhar essa situação, por que aconteceu isso aqui, para que o pessoal do passado, tem 20 anos aí, tem que ser punido cara, eu tenho uma proposta para levar para o Congresso, é essa, o político que faz isso com o dinheiro público, ele tem que ser inelegível, ele não pode ser mais candidato, porque vai lá na casa de cada político e vê como é que ele administra o dinheiro dele, por que ele administra bem o dinheiro dele pelo dinheiro do povo, ele faz isso aqui, então assim, isso aqui aí não tem a condição a situação dessa, então peço a população de Varginha para compartilhar esse vídeo aqui, que eu tenho uma sugestão também, questão de recursos, eu posso aqui também como deputado ajudar com recursos, mas a gente tem que ver o que é prioridade aqui em Varginha, eu conversei rodando a cidade aqui, não é nada contra o time do Boa, nada contra o time do Boa, pelo contrário, mas a população não quer mais investir num time que não é da cidade, então assim, a Secretaria de Esportes, Secretaria de Governo, próprio prefeito, vamos pegar esse dinheiro que é investido no Boa, que a população não quer, devolver o Boa para a cidade, acho que se não se engano é... do Itaba, volta para lá e vão investir aqui para a população, porque pelo que a população? A população não quer o dinheiro dela, que é pago imposto investido no Boa, isso aqui é a população, então eu como empregado, você como empregado, o prefeito como empregado, a gente tem que ouvir a população, então a sugestão, se isso acontecer, eu conto aqui também, pode contar comigo aqui para poder ajudar com recursos também, eu sozinho não consigo terminar, preciso da prefeitura também, mas eu faço esse compromisso aqui para poder ajudar de alguma maneira, então eu quero que a população de Varginha, que meu mandato está de expulsão, igual eu estou falando, não estamos aqui falando que daqui três meses a obra está à ponta, que não depende de mim, depende da prefeitura também, então vocês contem comigo. Nós estamos aqui para ajudar, igual eu sempre falo, é o valor de R$ 316 mil que é investido no time que não traz retorno para a cidade, podia ser investido para terminar essa obra aqui, e essa obra há muito tempo, ela é um sonho do povo de Varginha, faz muitos anos, ela começou há 20 anos atrás, parou, se eu não me engano, em 2009 essa obra aqui, quanto dinheiro foi gasto aqui? Isso aqui é dinheiro de vocês, gente, isso aqui é dinheiro nosso, Varginha podia estar muito à frente se essa obra tivesse terminado, quantos jogos de grande nível eu podia ter aqui, quantos atletas daqui de Varginha podiam ter oportunidade de jogar contra times grandes aqui, receber, ver gente aqui, então Varginha precisa desse investimento. Agora sim, talvez não precisa nem tirar o bolo daqui não, mas se tem dinheiro para manter o bolo, deve ter dinheiro para terminar aqui também, não vejo problema nenhum. Igual eu falei, que é...